Queridos amigos, irmãos, no século XIX, a Inglaterra era o país mais poderoso do mundo e era em a vitória sua soberana. Mas, uma vez, tinha significado real a expressão, o sol não se pôs sobre suas fronteiras. Certo dia, o ministro William Gladstone apresentou a arainha uma lei que acabara de ser aprovada pelo parlamento, da qual a soberana não gostou. Isto não assino. Eu sou a arainha, disse ela irritada. Eu sou o povo, assine, retrucou o ministro secamente. E a arainha vitória assinou, admitindo. Tens razão, Gladstone. O povo é mais poderoso do que eu. O poder, ao longo da história, foi exercido de diversas formas. Os ditadores não se interrogavam sobre a legitimidade de seu poder absoluto. Já os reis quase sempre invocavam um poder divino, que passava de pai para filho. Outras modalidades de poder apareceram, a aristocracia, o governo dos nobres, o comitê de salvação pública, em momentos de emergências, os triunviratos. A eleição tornou-se o instrumento para a escolha de quem deve exercer o poder em nome do povo. Mas a eleição em si não é suficiente para caracterizar a democracia. São três as principais instâncias do poder. O executivo, o legislativo e o judiciário. Cabe ao poder legislativo fazer as leis. Ao executivo, fazer acontecer as leis. É ao judiciário decidir as competências diante das controvérsias. Existe ainda o chamado quarto poder, constituído da imprensa livre. É um poder desarmado, mas que se torna consciência e porta-voz do povo. Os governantes têm a obrigação de legislar e exercer o poder em favor do bem comum. Isso parece ter sido esquecido no Brasil, onde a imprensa, a cada dia, revela ninhos de corrupção. São personalidades dos três poderes que manipulam a lei em benefício próprio e de seus protegidos. E se justificam? Eu sou a autoridade. Eu sou o povo, devemos proclamar como argumento final. E o povo é mais poderoso do que eles. O Evangelho aponta outra dimensão do poder. A partir do próprio Cristo que garantiu. Não vim para ser servido, mas para servir. O outro, que o Evangelho chama de irmãos, tem direitos e deveres a ser arrespeitados. Temos direitos e deveres e a ética estabelece o limite de cada um. É bom nós refletir quais são os principais poderes e as suas atribuições. Como deve ser exercido o poder na política? O governante sábio organiza seu povo. E a autoridade do homem inteligente é bem estabelecida. Qual o governo do povo? Tais os seus ministros. Qual o prefeito da cidade? Tais serão seus habitantes. Um rei sem bom senso arruinará seu povo. As cidades se povoarão pela sensatez de seus chefes. É assim que fala ainda o Antigo Testamento no livro do Eclesiastes, capítulo 10. Daqui a poucos dias elegeremos o presidente da república, os governadores, senadores, deputados federais e estaduais. É responsabilidade do povo, dos eleitores, votar em pessoas que sejam dignas desses cargos e funções. Um voto dado com seriedade, felicidade para o Brasil. Um voto dado irresponsabilmente, quem vai sofrer é o povo. Para poder votar com responsabilidade e para o bem de nossa pátria, é importante que cada eleitor reflita sobre algumas questões. Antes de tudo, sobre o valor da vida. A vida é dono de Deus. Só Deus tem o poder de dar a vida e de chamá-la para a eternidade. Ninguém é dono da vida de ninguém. Se quisermos que a nossa vida e a vida de nossos queridos sejam respeitadas e preservadas, precisamos respeitar a vida de todos. Não podemos votar em candidatos que defendem criminosos e impedem que a justiça se faça. Não podemos votar em quem apoia o aborto. O aborto é um ato criminoso que atenta contra a vida. Outra questão importante é o meio ambiente. A natureza dá sinais de que não suporta mais tantos maltratos. Todos sofremos as consequências dos problemas climáticos. Os que mais sofrem são os pobres. Que mundo desejamos para nossos filhos e netos? Os danos que causamos na natureza serão nossos filhos e netos que sofrerão nas consequências. Preservar a vida da natureza, cuidar do meio ambiente, exelar da obra de Deus e garantir vida com qualidade aos que virão depois de nós. Não podemos votar em candidatos que estão comprometidos com grupos econômicos e empresas que destroem nossos rios e matas, poluem a água, envenenam o ar e os alimentos. A vida sadia e feliz do povo está acima dos interesses econômicos. Outra questão importante é a família. A família é a base, o fundamento de uma sociedade. Família bem constituída gera sociedade harmoniosa. Família desorganizada e cheia de confusão gera sociedade desestruturada e violenta. Todo cidadão tem o direito de ter uma família e nela ser feliz. Não podemos votar em candidatos que atentam contra os valores familiares. Não podemos votar em candidatos envolvidos com o crime, com o tráfico. As drogas são hoje um dos elementos que mais destroem as famílias. O sétimo mandamento da lei de Deus nos ensina a não roubar. E hoje vivemos num tempo de corrupção generalizada. Todo dia novos escândalos. A televisão nos traz notícias de desvio de dinheiro público, mensalões. Rouba-se de todo jeito. É triste e desanimador quando vemos políticos que deveriam ser os primeiros a darem bom exemplo de honestidade. Serem corruptos e ladrões no dinheiro público. Não podemos votar em candidatos que têm ficha suja na justiça. Que sejam corruptos e que corrompem os outros. Pagam propinas, compram votos. Lugar de ladrão você bem sabe que é na cadeia e não em cargos públicos que representam o povo. Pensem, pois, sobre isso para discernir sobre quem você escolhe como representante do povo para governar este país. Que Deus abençoe a todos em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém.